Mas atualiza pra gente a operação Mão Grande, segunda fase dessa operação, né, que envolve a esquema de propina na Florã e também na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura da Capital. O que você pode falar sobre essa segunda fase deflagrada hoje? A novidade é o seguinte, Márcia, são dois servidores, ou melhor, dois eram os servidores, tanto da Florã como da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano aqui de Florianópolis. A justiça, na data de hoje, bloqueou cerca de 105 mil reais que pertencem a essas pessoas, viu, Márcia? Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências aqui na capital catarinense. Além do mais, durante a oportunidade do dia de hoje, outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos, assim como dinheiro em espécie e alguns documentos recolhidos pela Polícia Civil, que agora serão investigados, analisados, para ver se realmente tem ligação ou não com essa operação. Vale lembrar que a primeira fase dessa operação ocorreu no dia 15 de setembro de 2023, que inclusive um vídeo circulou em todo o país e chamou a atenção a partir daquele servidor da Florã que recebeu propina de um consultor, isso para a liberação de uma obra regular aqui na cidade de Florianópolis. Por meio de nota, a Prefeitura da capital disse que esses dois alvos de hoje não fazem parte do quadro de funcionários, não são servidores atuais do município de Florianópolis. A nota diz ainda que segue acompanhando toda a investigação e também, é claro, colabora com qualquer desdobramento. Márcia. Obrigada, Paulo Metlin.